Salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu quero começar esse vídeo até contando uma situação pra vocês, né? Fiquei 26 horas entre sexta e sábado sem luz, então por isso não teve conteúdo nesse sábado. Basicamente eu passei o dia inteiro esperando a luz voltar, não voltava, tava ficando agoniado, preciso produzir conteúdo pra esse Atletiba, preciso produzir conteúdo pra esse Atletiba. Mas vamos lá que agora a gente vai falar muito de Atlético e Curitiba. E eu separei os últimos 10 Atléticos e Curitiba pra gente falar um pouquinho sobre esse retrospecto. Cap 1x0 Coxa, segundo turno do Brasileirão ano passado. Cap 1x0 Coxa, primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Campeonato Paranaense do ano passado, Cap Coxa 1x1 no Couto Pereira. Coxa ganhou de 2x1 do Cap na Arena da Baixada. Aí, se eu não me engano, esse aqui é do Campeonato Paranaense de 21, 0x0 Cap Coxa. Aí, Cap 2x1 no Coritiba. Cap 0x0 Coritiba, Campeonato Brasileiro de 2020, segundo turno, jogo no Couto Pereira. Cap 1x0 Coritiba, jogo na Arena da Baixada. Gol do atacante Fabinho, não sei se vocês vão lembrar desse jogo. Aí, as finais do Campeonato Paranaense de 2020, né? Cap 2x1 no Coritiba no Couto Pereira, o jogo do título. E o gol do Leonardo Cittadini, Cap 1x0 Coxa. Então, o que eu quero provar com isso? A maior vantagem que a gente teve nesse confronto foi vantagem de um gol. Ou 2x1 ou 1x0. Atlético e Coritiba é muito clássico. E Atlético e Coritiba é sinônimo de igualdade. Eu acho que isso diz bastante sobre os dois clubes. Isso diz bastante sobre o Coritiba. Isso diz bastante sobre o Atlético. Desses últimos 10 jogos, vamos ver quantos Atléticos ganham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos últimos 10 jogos, 6 vitórias do Cap. Tivemos 1, 2 empates, 3 empates e 1 vitória do Coritiba. O que isso quer dizer em relação ao Atlético? Quer dizer que nas últimas temporadas, o Atlético é muito mais time que o Coritiba. Quer dizer que nas últimas temporadas, a superioridade é clara em campo. O Atlético tem mais time e o Atlético vem conseguindo sair com as vitórias. Mas também diz algo sobre o Coritiba. Diz que na base da competitividade, que é um termo muito utilizado hoje no futebol como um todo, o Coxa consegue equilibrar bem os jogos. O Coxa consegue quase se igualar ao Atlético. E me vem muito na cabeça uma frase do Mauro Betting. Eu já trabalhei com o Maurão, gente boa demais. E ele falava o seguinte, o Clássico iguala os desiguais. Eu não acho que chega a igualar. Porque esse retrospecto de 6 vitórias nos últimos 10 jogos é muito expressivo. O Atlético dos últimos 10 atletivas só perdeu um. Mas eu acho que aproxima muito os desiguais. O Coritiba usa jogos contra o Atlético como seu grande objetivo na temporada, parece. O estado anímico que a gente sempre busca falar do Coxa quando enfrenta a gente é diferente. Dá pra perceber que os caras correm mais, dá pra perceber que os caras se desgastam mais. Pros caras vencer o maior time do Paraná, pro Curitiba vencer o maior time do Paraná, que é o Atlético, é um feito gigantesco. Então, assim, o Atlético vai precisar amanhã igualar na capacidade de competir. Se o Atlético entrar achando que vai ganhar o jogo, o Atlético vai se enrolar. Porque é na capacidade de competir, por cada bola, por cada duelo, por cada enfrentamento, que eu acho que o jogo vai ser muito ditado. Não vai ser um jogo de muita posse de bola pra nenhum dos lados. Não vai ser um jogo de muita posse de bola pra controlar o jogo. Vai ser um jogo muito disputado. Acredito eu, óbvio, é uma suposição, que o Coxa vem mais fechadinho. Os últimos trabalhos do Antônio mostram que quando você tem uma disparidade técnica entre as duas equipes, e repito, hoje o Atlético é realmente muito melhor do que o Coxa. O Antônio, ele sabe recuar as linhas, o Antônio, ele sabe botar o time dele ali pra jogar fechadinho. Aí a minha grande pergunta fica, o Antônio, ele vem com três volantes, ou o Antônio, ele vem com três zagueiros? Porque ele já perdeu o Henrique. A zaga vinha sendo o Chancelor e Henrique. Minha dúvida é se ele vem de Chancelor e Márcio, provavelmente. E acredito que ele venha com três volantes. Aí, Trindade, Bruno Gomes e Bernardo, enfim. Aí ele tem mais possibilidades ali. O que transforma num jogo, não necessariamente num ataque contra a defesa, mas bota o Atlético ali como um time com mais obrigações ofensivas. Um time que tem que desatar nós. E eu acho que o Atlético, ele vem sabendo fazer muito bem isso em 2023. O que antes poderia ser uma notícia desanimadora, hoje dá pra dizer que o Atlético, ele consegue lidar melhor quando enfrenta defesas fechadas. O Atlético, ele encara melhor retrancas. Isso fala muito do sistema ofensivo, que em seis jogos já fez 18 gols nesse começo de campeonato, mantém o Atlético 100%. Um Canóbio bem, um Terence bem, um Vitor Bueno bem, um Coelho bem, um Vitinho participando de gols. A gente vai ter a volta do Pablo, que também tá com média de um gol por jogo. Então, se o Cocho acha que baixar as linhas, jogar numa fase um pouco mais defensiva, tentando diminuir o espaço do Atlético, vai ser o suficiente pra impedir que o Atlético chegue ao gol do Gabriel, a minha impressão é que não vai. Um chute aqui na escalação, tá? A escalação ainda vai ser definida enquanto eu gravo esse vídeo. Eu acho que do meio pra frente ele vem de Alex. Eu acho que ele não vai abrir mão do Alex, porque o Cocho, ele vai jogar muito mais perto do Gabriel. Então, a gente não vai ter tanto campo pra correr com os pontos. A gente vai ter muito mais um jogo de frente. E vendo esse jogo de frente, o Alex, ele tem boa circulação, e principalmente, infiltração pra quebrar sistema. Então, se o Cocho vier num encaixe individual, quem poderia ser esse cara pra encaixar no Alex? O Bernardo? Não sei se o Bernardo vai acompanhar o Alex até a área. E a finalização de fora da área que ele vê o gol de frente. Então, eu entraria com o Alex, Fernandinho, óbvio. Terãs, óbvio. Vitor Bueno e Canove, hoje eu não consigo decidir, tá? Eu já falei que o Vitor Bueno era pra ser titular, eu já falei que o Canove era pra ser titular. Talvez, talvez, eu optaria pela competitividade, pela raça, pela pegada do Canove. Acho que pode fazer muito sentido. Eu iria de Coelho e Pablo, óbvio, na frente. Cara, se ele me aprontar de não vir com centroavante, eu não acho uma ideia, não. A zaga do Cocho é lenta, tanto o Márcio quanto o Chancelor. Vim com um ataque de mais movimentação, vim com um ataque que consegue correr mais, tirar a referência dessa zaga do Cocho, e fazer essa zaga do Cocho preencher distâncias maiores, e eu acho que pode ser legal, sabe? Então, você pensar num ataque com Vitor Bueno, Terãs, Coelho e Camóbio, eu não sei se seria uma má ideia, mas eu acho que ele vem com o Pablo. Eu acho que é um jogo muito especial pra dois caras, tanto pra Terãs quanto pra Fernandinho. Eu acho que esses caras ainda estão devendo um clássico muito acima da média. A gente vai até fazer um vídeo falando mais sobre o Terãs, mas acho que, de alguma maneira, tem uma responsabilidade ali. Porque, cara, é o primeiro desafio de Série A, né? Óbvio que a gente tá satisfeito com o que o Atlético tá fazendo, óbvio que é animador o que o Atlético tá apresentando, mas esse é realmente o primeiro desafio de Série A. A gente vai ter uma noção muito maior do trabalho do Paulo Turra a partir desse jogo contra o Curitiba. Tem gente que vai pontuar algumas questões que o Atlético vai fazer diferente. Eu acho normal ser uma situação diferente, onde o Atlético, ele não necessariamente vai dominar o jogo inteiro. Acho que vai ser um jogo muito disputado, né? A gente sempre fala das fases do jogo. Fase que você domina, fase que você é dominado, fase que você disputa. Então, tô esperando um confronto bem competitivo na Arena da Baixada. Mas o Atlético é o melhor time, tá jogando em casa, o começo de ano é melhor, tá sofrendo menos pra ganhar dos times menores. Eu tô confiante, bicho, eu tô confiante. E acho que os gringos, querendo ou não, são uma boa atração desse clássico, né? Pelo nosso lado, Terães, Coelho de Canóbio, pelo lado dos caras. Tem o Trindade, que querendo ou não é um cara que vem se portando bem. O Pinho, que tem dupla nacionalidade, é um atacante de muita mobilidade, né? O ataque do Coxa, ele é muito voltado ao contra-ataque. Queria destacar isso também. O Caio, que tá aparecendo agora, jogador de velocidade, Aleph Manga, Marcelino, Pinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque, porque é um contexto muito claro. Coxa abaixa a linha de quatro, joga com três volantes, aí bota a Manga de um lado, Caio do outro e Pinho. É um ataque de muita mobilidade, então pode incomodar. Enfim, daqui a pouco a gente tá abrindo live. Vou pedir pra você deixar o like e vamos pra cima, que tem muito, muito, muito Atlético Curitiba hoje aqui no canal Três Pontos. Vai ter muito conteúdo, rapaziada. Fica com a gente até o pós-jogo, que vocês não vão se arrepender.